Robson tem uma distribuidora de doces na comunidade de Rio das Pedras, zona oeste do Rio de Janeiro. O negócio dele começou depois que enfrentou dificuldades. Comecei vendendo doce na rua. Aí, quando mudou a política do governo, começou a ficar muito difícil trabalhar na rua, né? Aí eu montei o comércio. O comércio cresceu, deu certo, só que surgiu a necessidade de legalizar para poder começar a trabalhar e fornecer mercadoria para os outros. Para sair da informalidade, trazer clientes e movimentar a loja de doces, Robson foi nesta empresa de crédito na própria comunidade e fez um empréstimo de 3 mil reais. É o chamado microcrédito, que fez o negócio dele ir para frente. Na informalidade era meio complicado, porque eu não tinha... o Robson não tinha crédito. O Robson, empresário, o Robson que tem a empresa, tem crédito. É mais fácil para conseguir as coisas. E para conseguir comprar mercadoria direto dos fabricantes. Eles tocam isso e também fazem revenda desse produto e continuam vendendo o doce dele na porta da loja dele. Entendeu? Isso que é bacana. Ele teve uma boa sacada. E a gente tenta, a gente incentiva esses clientes que têm essas ideias bacanas para ele dar continuidade. Extravasar realmente essas grandes novidades que aparecem para eles. No Brasil, 51% dos trabalhadores são informais. A maioria é formada por pequenos negócios, que têm receita bruta por ano, de até 36 mil reais. O microcrédito pode variar entre 100 e 9 mil e 500 reais. E o comércio precisa estar aberto há pelo menos seis meses. E o crescimento aqui da nossa região foi... a gente tentou ajudar eles na medida do possível. Cresceu muito. E apesar de que a gente não atendeu nem 60% da clientela daqui da comunidade. Fizemos um cálculo aqui meio grosseiro por cima. Acho que a cada 15 dias abre de 10 a 8 comércios aqui. É bem melhor, legalizado é bem melhor. Aqui você não tem medo de fiscalização. Não tem esse negócio de estar se escondendo, sem nota fiscal de mercadoria. Agora eu vou poder botar a mercadoria até em cima do carro com nota fiscal. É bem uma responsabilidade, é um peso a mais, mas é um peso que vale a pena. É uma responsabilidade que vale a pena, é batalhar por alguma coisa.